O destino de cruzeiro mais lindo do mundo, a meu ver o segundo, que é a Patagônia e com a promoção da Norwegian Cruzeiros, que te dá pacote de bebidas, Wi-Fi, restaurante de especialidade e 50 dólares de crédito por porto para você fazer uma excursão com eles. Será que vale a pena? Roda a vinheta! Salve, Marujos! Aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com, onde você compra seu cruzeiro e você ganha um super bônus, que é o que vocês sempre pedem quando vai fazer um cruzeiro comigo ou seguidores que falam, ah, mas eu não sabia dessas coisas, que é tudo que vocês falaram comigo nos últimos 10 anos de agência, a BP vai completar 11 anos agora em janeiro de 2023, que é o pacote prêmio de orientação em esporte WhatsApp, que é tudo que você precisa, todas as dúvidas que você tem depois que você compra o cruzeiro. As atividades, o processo de embarque, o processo de desembarque, os preparativos da viagem, a parte de documentação, o que levar na mala, as festas a bordo, tudo. E eu vou estar à sua disposição para conversar diretamente pelo WhatsApp. E se você quiser um atendimento prioritário, tem um pacote Deluxe, que a gente vai imprimir até o voucher, o seu check-in online, tá certo? A gente vai fazer o check-in online para você. E se você quiser um descontão, tem o desconto do Basic de R$200 a R$500, mas você tem que fazer a cotação e a gente pega a sua cotação, confirma, pega os seus dados, faz a reserva, você já está pronto a fazer o pagamento, que a gente tem que fazer isso em um ciclo de uma hora, para a gente poder dar esse descontão para você. Você que está vendo o vídeo, que já comprou o seu cruzeiro, mas ficou a ver navios, ou gostei de receber as orientações dos portos, principalmente o que fazer na cidade, se compra excursão ou não, para você economizar de montão, tem o pacote Silver de orientações e suporte de WhatsApp por apenas R$200, que você vai economizar muito mais com R$200. E outra coisa, vai te poupar de muita dor de cabeça, porque tirar dor de cabeça e preocupação de viagem por apenas R$200, é uma coisa que não tem preço. Sábado, dia 16 de julho, já estamos na metade de julho, gente, metade do ano já passou, não dá nem para acreditar que a gente ficou naquele sufoco de dois anos de pandemia, né? E agora, finalmente, a gente vai ter cruzeiros da Patagônia. Patagônia já fiz várias vezes, já fiz pela Norwegian, já fiz pela Celebrity, vai pela Ronda América, e a Ódio vai fazer um exclusivo da Norwegian, porque a Norwegian vai estar oferecendo pacote de bebidas, R$50 de crédito por cabine, por excursão, por porto, R$150 de Wi-Fi e também reserva de restaurante de especialidade. Tem que ver a quantidade que varia com a cabine que você escolhe e a duração do cruzeiro também. E, agora, o grande lance, a grande pegada desse cruzeiro Patagônia, que eu vou mostrar os roteiros para vocês aqui, é que tem quatro roteiros que o Norwegian Star vai estar fazendo, que ele vai fazer bate-volta em Buenos Aires, que facilita muito em relação à passagem aérea. Porque antes, vamos supor, o cruzeiro sai de Santiago, aí você tem que pegar o voo em Santiago, o navio para depois, quando o cruzeiro terminar em Buenos Aires, pegar um voo de outro lugar. E a gente sabe disso que fica, às vezes, a maioria das vezes fica mais caro comprar um voo assim. E, agora, você vai fazer bate-volta em Buenos Aires e o cruzeiro não vai fazer apenas Patagônia, ele vai fazer Antártica. Então, o cruzeiro, basicamente, Antártica, Patagônia, de 14, 16 dias. Vou mostrar aqui para vocês os roteiros. Vamos começar com o primeiro. O primeiro roteiro, ele é do dia 18 do 12. Lembra que eu falei para vocês da travessia? Que vem desde Atenas, Lisboa, Rio de Janeiro, Buenos Aires, dia 18 do 12. E, aí, 18 do 12, começa o cruzeiro de Natal e Ano Novo da Patagônia. E ele termina em Santiago, no dia 1º de janeiro. E o legal desses roteiros da Noruígia, também, é que ele vai para os três portos principais, os mais interessantíssimos de ir, que é Porto Madre, que você vê pinguins, se vai para a Península Valdez, que é um deserto, tem uma coisa linda, linda, linda. E depois tem, também, a parada das Ilhas Malvinas, né? Que é o Falkland Islands, que vai fazer uma excursão lá, que é um pouco cara, mas vale cada centavo que você vai ver o Pinguim Imperador. Está vendo aqui? É um pinguim um pouco maior do que os pinguins que você pode fazer excursão e ver ali em Porto Madre. E, depois, o navio vai para Ushuaia, que Ushuaia é o coração desse destino, e aí vai para Punta Arenas. Punta Arenas tem um outro passeio, ver pinguins, que é muito legal, que é uma ilha inabitada, certo? Que só tem pinguins e tem um farol lindo. Estou passando as fotos aqui para vocês verem. Tem um farol lindo, lindo, lindo. Você pega um passeio de balsa de 30 minutos de ferry boat, que é a excursão que você compra da Cruzeiro. A gente pode ver se tem uma parte, que eu tenho um contato que fica bem mais em conta, mas você vai ganhar 50 dólares de desconto. Então, às vezes, vale a pena que você não passe aquele perrengue, de repente perder o navio, tiver algum atraso, etc. Porque isso pode acontecer. Mas é um lugar maravilhoso. Você vê centenas e centenas de pinguins, albatros, faz uma caminhada. Está vendo pelas fotos? Parece aquele papel de parede do Windows 95, né? É maravilhoso. E aí passa pelo Estreito de Magalhães, que é um lugar que você vai tirar fotos maravilhosas. Depois o roteiro vai para os fiores chilenos, terminando em Santiago, no dia 1º de janeiro. Aí depois vai fazer o último cruzeiro que faz Santiago-Buenos Aires, que vai embarcar no dia 1º de janeiro, vai chegar em Buenos Aires no dia 15 de janeiro. É praticamente o mesmo roteiro, mas é o sentido inverso. E aí sim, na sequência, a partir do dia 15 de janeiro, você tem o roteiro que pega a Antártica. Então, o navio vai fazer o embarque em Buenos Aires, Montevidéu, navegando Porto Madryn. Aí vai navegando, Porto Madryn aluguei um carro, foi espetacular. Aí você vai para Punta Arenas, que é onde você pega o ferry boat para ver esses pinguins. Aí vai para Ushuaia, que você faz tudo a pé, mas você pode fazer também um passeio no Parque Nacional, que é maravilhoso, acho que é o Parque de Ushuaia mesmo. E pode fazer o passeio de trem, o trem do fim do mundo. Muito legal. Aí são três dias, um dia navegando, que você chega ali na Península da Antártica, que são dois dias navegando para você ver. Você não vai descer na Antártica. Se você quiser uma excursão com o Indício da Antártica, aí é uma companhia seis estrelas ou de expedição, que é um cruzeiro bem mais caro. Aí depois tem navegando, Porto Stanley, que são as Ilhas Malvinas, que é maravilhoso, que é uma ilha britânica. Então, às vezes, nem parece que você está na América do Sul. E aí depois, dois dias navegando, termina o Buenos Aires. Então, esse é o dia 29 do 1. Aí depois tem mais outros quatro desses iguais, que embarca dia 29 do 1, e depois embarca do dia 12 do 2. Aí embarca dia 26 do 2, fazendo praticamente o mesmo roteiro. Vocês viram aí que o preço varia de data por data, né? E também, depois que é o último Buenos Aires, vai fazer o trecho inverso. Buenos Aires, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, aí o navio vai de volta para Lisboa, que aí é a travessia. Então, Marujos, Patagônia está aí. Quem sabe eu consigo embarcar um navio desse com vocês. A gente fecha um grupo. Eu preciso de sete cabines para a gente fechar um grupo. Aí eu embarco com vocês e a gente faz um cruzeiro maravilhoso. Seria ótimo, hein? Se vocês estão em família aí, quiser fazer um de sete dias, tá? Esses preços que vocês, como vocês viram, é para dois adultos, mas não inclui a taxa de serviço. Tá certo? Se vocês quiserem saber mais de taxa de serviço, tem esse outro vídeo aqui. Está fazendo também o cruzeiro da temporada brasileira, a bora do Costa Firenze, dia 8 de janeiro. Esse sim está confirmado. E aí, bora? Bora zarpar pela costa? Costa Cruzeiros no navio mais novo da costa da temporada brasileira? Então, Marujo, nosso próximo vídeo vai ser sobre a temporada brasileira. Como é que são os cruzeiros aqui no Brasil? Quais são os portos de embarque, os portos de escala, os roteiros, duração desses roteiros, quando é que é alta, baixa temporada, para você poder fazer um excelente negócio. Próxima terça-feira, dia 19. Beleza, Marujos? Até! E aí, Marujos, gostaram das informações do Cruzeiro Patagônia? e desses presentes da Norwegian, bebida, restaurante de especialidade, Wi-Fi, desconto em excursões. Mas eu convido a vocês a assistir esse vídeo aqui, que é, clica no, aliás, não tem como clicar aqui no Instagram, manda um oi aqui para mim, que eu mando um link no direct para você do vídeo que eu falei sobre todos esses detalhes, a alta, baixa temporada, como é que é o roteiro, que tem roteiro que vai para o Antártico, para vocês saberem de tudo, 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 manda um oi para mim, vídeo completo, todos os detalhes, Cruzeiro Patagônia a bordo do Star Princess temporada 2022-2023. Valeu, Marujos, espero que tenham gostado.